Presidente da Federação Off-Road Timor-Leste declara se continua a organizar evento off-road. Mas eu sou irmão Tony López, eu sou o primeiro iniciador e depois eu sou o primeiro responsável da Rússia Presidencial. Para o futuro, eu não resisto ao dia que eu colhi a Federação, mas eu não resisto. Para o futuro, eu resisto para cada tempestade, eu uso o governo para ver o evento que é capaz de lutar. Primeiro, eu animo a comunidade, segundo, eu convide internacionalmente, eu vi-lhe-lhe-lhes, meus vizinhos são Austrália, Indonésia, se eu irei especialmente a Indonésia, então você vai falar que foi o futuro. Eu vou fazer a minha experiência, você sabe bem que eu vou, para o Indonesia, você é capaz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL